Fala meu povo galerístico, é nóis aqui mais uma vez na Cidade Sem Limites Estamos aqui na Cidade Sem Limites, hoje é domingo Estou indo pra rádio no seu novo endereço, mas eu vou ir pra rádio Eu vou mostrar pra vocês o trajeto que eu faço daqui de onde eu tô passando Passei ali embaixo, tem um posto ali que a gasolina é mais barata E pra nós pagar barato, nós nem encasar um preço, mas em conta, né? Aí eu vou ir num preço, então eu só ia pôr o cincão também, é cincão É brincadeira, eu pôr o cincão no carro, não dá a partida, acaba a gasolina Eu só vou passar por aqui pra vocês verem ali onde é a feira livre de Bauru aos domingos É feira livre aos domingos, é nessa rua que vamos passar agora Vou virar aqui, eu não vou vir, é essa rua, daí pra baixo E os caras pedem dinheiro, não tem grana Hoje eu tô quebrado Eu não tenho nada Eu não tenho dinheiro para dar para esses caras do negócio de Noé Ele tem uma ONG aqui que adota cachorro, cuida dos cachorros Mas hoje, hoje eles vão ficar querendo Eu não gosto de falar não, eu gosto de dar, mas hoje não tem, né? Fazer o quê? Nem não tem Ah, a feira livre começa nessa rua aí, tem um, sei lá Mais de, eu não sei, tem um monte de quadro aí pra baixo que é a feira Daí pra baixo aí Aí a rua fica coisada, né? Esse dia a rua fica brilhoqueada E ninguém anda nela, só as pessoas de a pé que andam na feira Eu vou, qualquer dia que eu fui na feira, eu vou fazer um vídeo aqui na feira E vou mostrar pra vocês como é a nossa feira livre aqui na cidade de Bauru Agora eu vou subir aqui, pegar uma... Pera aí, onde que eu tenho que ir, hein? Ah não, vou subir, é, eu sei pra onde eu tenho que ir Eu não vou virar na avenida que eu sempre viro, que mostro pra vocês que é a Rodrigues Alves Nós vamos subir aqui Essa daqui é a rua Rio Branco Eu mostrei ela várias vezes pra vocês Só que na Rio Branco, nesse pedaço aqui, vai dar uma xinguilingada, ó Não, ué, oi, arrumaram Eita, dá lá, hein O cara tá bom de sair pra entregar marmita Pra dar uma distanciada desse cara, que esses caras de moda não é muito coisado não, hein O sinal vai fechar ali, os caras tá trocando ali o letreiro da academia de capoeira Capoeira, meu filho, capoeira, meu filho Essa daqui é a rua Rio Branco Do meu lado aqui eu tenho uma churrascaria e pizzaria Ali tem uma loja de fábrica de portas e janelas em alumínio Então agora a rádio mudou lá pra Vila Vicentina Então pra ir na Vila Vicentina é muito melhor ir pela Duque de Caxias Dá pra eu seguir a Rodrigues, ir até lá na frente Depois subir e pegar a Duque Mas se eu ir direto pela Duque fica melhor Até pra mostrar, ó, o sinal abriu Mostrar pra vocês um trajeto que eu acho que eu ainda não fiz com vocês Pela Duque de Caxias, tá Eu devo ter feito, mas não esse lá na onde eu vou agora Eu devo ter, ó, cuidado filhote, é nóis Olha a gordinha, tá ventando aí, menina Cuidado, você vai voar, hein É, eu indo pela Duque fica mais... E aí, sinal Vai ter que parar o carro E esse negócio de parar e sair que quebra a gente, né É isso que gasta a gasolina do carro Ó, o Marcelo Louco, mandar um abraço pro Marcelão Ele falou que se eu colocar vídeo com 50 ou 60 frames No YouTube, diz que trava Mas não sei, eu sempre assisti Tem que ver, eu sempre assisti no YouTube No celular, no notebook Nunca travou não, Marcelão Agora, se deu a dica, eu diminui, né Eu espero que a qualidade do vídeo não fique ruim também Se a qualidade manter, eu vou manter Senão eu vou voltar do jeito que tava antes Ou então, na hora que você estiver assistindo Você diminui a qualidade Que nem eu falei no vídeo Falei no vídeo, hein Se vai lá nas configurações, diminui a qualidade do vídeo Tem 1080, 720, 480, 360 e vai indo Aí você vê um que dá pra... né Porque como os meus vídeos, eles não tem assim Que nem esse não Esse é mais visual, né Você tem que ver mais as coisas Os outros é mais... Falando, é bobrinha Tá escutando a bobrinha, tá beleza Dá a seta para a esquerda Que é onde vamos virar Gente, aqui tem três farmácias Tem uma aqui à minha direita Tem aquela vermelha ali E tem essa azul aí, ó Pensa num lugar que tá beleza de remédio Eu não sei pra onde que eu vou Vou ficar aqui, vai Eu gosto de ficar lá num lado que não me dá trabalho Os caras fazem uns vlogs legais O Aeromotocar, você já segue o Aeromotocar? O Aeromotocar faz uns vídeos legais lá em Belzonte Belzonte Em Belzonte O Diogo Pantera Negra também O Under 10 Faz vlog legal O Valdo J.L.O. na estrada Também tem uns vlogs bacanas Andando assim, mostrando O Diogo Pantera Negra Mostra lá a parte da Bahia Onde ele mora Itabuna Naquelas regiões lá Olha, você tem que ir na praia Qualquer hora É que ele só faz o negócio Crudado na moto, né Ó, aqui é uma casa de show Esse show assim, sabe É tipo um music pub Um hard rock Quanto tá a gasolina aqui? R$3,94 Eu paguei R$3,84 R$10 centavos de diferença Tá bom Dependendo o tanto de litro Você vai colocar Aquele mais esquerdo Esse prédio Vocês viram de trás lá, né A Telesp Quando existia Funcionava aí Eu nem sei se existe A Telesp Mas essa daqui É a Duque de Caxias Ah, deixa eu ver Eu acho que Em importância Deixa eu ver É É, em importância E posicionamento Essa daqui é uma da Acho que é a segunda avenida Mais Mais importante De Bauru Tem a Noções Unidas, né Que corta ali Uma parte comercial Eu digo de importância Na parte comercial, viu gente Porque tem outras avenidas Mais coisadas Mas não pega tanto E essa daqui Praticamente corta a parte Olha, eu tô no radar, hein Nem tô percebendo Mas eu tô sossegado Tô 40 por hora 40 pode no radar Calma, desviar do buraco Esse viaduto aqui, ó Passa por cima Da Nações Unidas Já mostrei a Nações Pra vocês várias vezes, né Então aqui É Nações Unidas Querida Aqui vai lá Naquele depósito Que eu vou com vocês direto Que eu fui, né Eu vou no depósito de novo Não vou mostrar mais não Vou tirar Sair desses carros aqui Porque esse carro aqui Tá muito lerdo Com o meu gosto Não gosta de andar devagar De jeito que esses caras andam Olha lá Ainda vou pegar o sinal verde Que ele acabou de abrir Agora eu volto pra cá Mas tem que dar seta, viu gente Pra lá e pra cá, hein Não pode ficar só indo Pra lá e pra cá não Olha, tem um hotel aqui atrás A minha esquerda aqui Chama BK-Sim Eu lembro que Quando eu trabalhava Como pegador No BTC Antigamente No BTC No Luso Ou as bandas famosas Vinha aqui Ou o time de futebol Vinha jogar contra o Noroeste Aqui contra o Noroeste Na primeira divisão Que agora no Oeste Tá a Carnição Santos Corinthians São Paulo Ficava tudo hospedado aí Eu lembro do Traja Rigor Titãs Cazuza Team Maia Os caras ficavam tudo hospedados aí Isso na década de 80, né Porque aí depois Tem um shopping Que é hotel ali pra baixo também Os caras ficam ali Ó o sinal Fechou Aqui Estamos ainda na Duque de Caxi Vamos ver Aqui a gasolina tá 3,99.5 Esse ponto Nas gasolinas Que eu não entendo Esses caras, viu Ó um caminhão do exército aí, ó Não é, né É? Sei lá Pelo menos o cara fez Parecer que é Tá vendo lá na frente? Olha Aqui é um ponto de gasolina Ali é uma revendedora De carro Eu não vou falar a marca, não Mas ele tem uma bolinha azul E começa com F É Do lado aqui tem um negócio de pneu Não tem nada importante aqui Nesse pedaço Pra não falar pra vocês Não tem não, hein Essa rua aqui na minha frente Que é reto Você vai sair lá no meio Que camisa e bolinha trabalha Vai sair lá Ui, nós vamos pegar perto do caminhão Deixa eu ver se esse caminhão é da hora Porque nós tá chegando também, né Vamos ver se esse caminhão É do exército mesmo Vê a placa Não, até a placa especial Quando é coisa do exército Ah, é nada É o cara que montou E fez o negócio A placa normal Eu acho que as coisas do exército Deve ter uma placa diferente, né Sei lá A placa cor de rosa Roxa, amarela E a roda da esquerda Tá torta, hein Ela tá torta pra dentro As duas, tá É assim mesmo, eu acho, né Deve ser Ixi, aqui não tem nada, hein, gente Aquela antena Deixa eu ver Não, não é Tem uma antena ali pra cima Tem a Universidade do Sagrado Coração É aqui pra nossa direita Se pegar essa rua aqui e subir Você vai sair lá na Universidade do Sagrado Coração A USC É a USC É a USC, hein Tem o Coral Veritas Eu não sei se tem o Coral Veritas ainda Tem um anfiteatro Tem um teatro lá dentro Muito da hora, hein É que eu não sei se pode Qualquer dia eu vou lá Fazer um vídeo pra vocês Ou pelo menos Passar na porta, né Perguntar pros caras Pode fazer vídeo aí dentro Mostrar pra galera Não pode falar galera Vocês viram no vídeo Lá do churrasco, hein Aí meu vídeo Tá tudo coisado, gente Pegou tinta Quando pintou com o negócio Aí veio aqui Tá vendo aqui a placa Do caminhão É normal, ó BOD 191 Bauru Se fosse do exército É outras coisas, né Ah, mas aí Bom, eu acho que Ó, em cima de cada roda Tem um galão Pra pôr gasolina Quem vê pensa que as caras Bom, ele enche, né Porque tem dinheiro Enche esses galões De gasolina, hein Eu vou virar aqui Aí na frente É um lugar que aluga Quadra pra jogar Futebol de Society Ó, vocês vão ver aqui, ó Tá vendo? Cadê? Deixa eu ver se dá pra ver Aqui no vídeo Ah, sumiu já Dá pra ver, não Nessa região aqui Mais ou menos, ó Cadê? Aqui, ó Aí mostrou já É a caixa d'água da USP Agora lá na rádio Tá coisado, gente Vocês têm que anunciar, né Assim, ó Eu vou lá na rádio Tem um programa daqui a pouco O programa de Samba Aqui é da 87,9 Já ergueram a antena ontem Já falei pra vocês Que meu tio trabalha aqui Nessa coisa, né Não? É, ele trabalha nessa coisa aqui Ó, chamando É, na oficina de carro Não vou falar o nome, não Agora de ficar falando Nome de coisa aí Não dá nada Não dá nada pra ninguém Nem pra mim Nem pros caras Então, fala, né Deixa quieto Eu já mostrei pra vocês O parte de dentro aqui Onde é a rádio, né Mas vocês viram que Aquele dia eu vim Por outro trajeto Hoje eu tô vindo Por esse trajeto aqui Que abri aqui Pra falar pro cara Que eu vou olhar na rádio Daqui a pouco Eu tenho um programa Que hora que é? A gente tem chão ainda, hein E aí, cara Você vai ficar embaçando Tem um quebra-mola ali Vai passar um carro aí na frente Eu tava esperando ele chegar Carro querido Eu acho que tem gente na rádio Porque Porque Tá tendo um jogo do Noroeste Sport Club Noroeste Sport Club Noroeste Querido Até Oliveira Eu vou lá na rádio Tudo bem? Beleza Eu só esqueci o seu nome Meu querido Até Oliveira Até Oliveira? Isso Perfeito É nóis Falou, Ian É Ian, né? Ian Beleza Opa É nóis Ele esqueceu meu nome Mas não esqueci o dele Quando o nome é diferente É mais difícil da gente esquecer Olha, eu Dia 14 Vai ter um churrasco Aqui na Vila Vicentina Aí Eu vou Eu vou vir aqui Eu vou fazer Eu vou fazer uns vídeos Aqui, uns pedaços de vídeo Aqui pra vocês verem Tudo isso daqui Fica lotado De churrasqueira De gente Fica tudo coisado Aqui tem que andar Na velocidade mediana Olha lá Já levantaram a antena da rádio Vocês tá vendo aqui A antena da rádio? Essa daqui é a antena da rádio É Isso Eu não sei se já tá ligado Mas já levantaram É nóis Vocês sabem, né? Não, mas Essa antena aí Foi levantada ontem Foi levantada ontem Porque É isso Falou que ia levantar ontem Então não dá pra saber Como é que se tá ligado ou não Eu acho que os caras Já devem ter ligado os fios Onde que eu parei mesmo Que dia Eu parei de perto dessa árvore aqui, né? Então eu vou parar perto dessa árvore Deve ter alguém aqui na rádio Olha que lugar bonito, gente Que da hora Aqui é da horíssimo Vamos dar uma riré aqui Pra perder essa árvore aqui Olha, cuidado Agora vai bater na árvore de novo Eu já bati na árvore uma vez Tava dando réu Eu não via a árvore Aí Coisou o negócio É isso aí, gente Esse é o trajeto que eu faço Pra vir aqui na rádio Lá do meu serviço Só que eu fiz um trajeto mais longo Porque eu vim Eu tive que passar no posto Da gasolina Pra pôr gasolina Mas é isso daí A rádio é ali Deixa eu soltar um pouco aqui E mostrar pra vocês A rádio é lá Tá vendo essa casinha aí? A casinha aí é a rádio Tem dois estúdios Uma cozinha pequenininha E dois banheiros E é isso que nós precisamos Para uma rádio funcionar Beleza? Olha o meu dedo atravessando Cadê onde que eu aperto? Vou abrir Eu vou abrir Achei Eu solto ele E falo tchau pra você Eu tô suado Porque eu não queria ligar o ar Pra não atrapalhar o vídeo Então é isso aí Vambora Fui Não esquece de clicar nos outros vídeos Que tem do lado aí Pra assistir não, viu? E se vocês gostarem Vocês fazem qualquer coisa aí Beleza? É nóis Cadê? Eu tô sintonizado Que rádio que eu tô? Eu não tô na rádio A rádio nossa é essa daqui Ih, já acabou o jogo Vai lá Fui